Vou mostrar para vocês aqui uma lanterna de bicicleta que hoje é o melhor custo-benefício do mercado. Então ela é uma lanterna estilo Magic Shine, ela vem em uma caixinha própria e eu vou mostrar as características dela. Ela serve para bicicleta, muito indicada, para quem quer fazer caminhada, camping, em caverna. Então você tem inutilizações dessa lanterna, ela tem o LED CRE T6, tem 2000 lumens. A caixa né gente, você tem as instruções de uso aqui em português mesmo. Então você tem, ela vem acondicionada assim nessa caixinha, ela vem com duas, dois elásticos para prender ela na bicicleta e um para você, pode prender em qualquer local né, que você tenha necessidade. Vem com a bolsinha da bateria, para prender a bolsinha. Vem com um elástico para você prender na cabeça. E além dessas, ela vem com um carregador veicular, que você liga na tomada do veículo, 12 volts para carregar. Tem um LED indicador aqui, quando o LED fica verde a bateria está carregada. O LED vermelho a bateria precisa de carga. Vem com o carregador bivolt, também tem a luz vermelha e a luz verde. A luz vermelha está carregando, a verde está carregada. No padrão que cabe nas nossas tomadas brasileiras aqui, né, você não precisa de adaptador. Então essa é a grande vantagem. Ela tem uma bateria de alta capacidade, que ela tem 8.800 miliamperes reais. Então assim, as lanternas que são vendidas aí, elas normalmente tem quatro elementos aqui dentro. Eu vou te mostrar um exemplo. Essa aqui é uma bateria que é vendida. E essa é a bateria dessa lanterna, está vendo? Ela é maior, né, ó. Ela equivale a 6 e essa equivale a quatro elementos. E essa é a 6. Ela dá uma autonomia muito maior para a lanterna. Então assim, você tem no modo 50% mais de 10 horas de autonomia, gente. Ilumina muito bem. Você tem 10 horas de autonomia para a sua lanterna. Então eu vou mostrar aqui. Aqui é a lanterna, né, toda em alumínio. A lanterna é a prova da água, né. A bateria é resistente à água. E o plug. Então você vai conectar a bateria aqui. Conectou, ó. Já começa a dar sinal que a bateria está conectada. Você vai ligar ela aqui, ó. Modo 100%. Está vendo que está piscando uma luzinha vermelha aqui? Já está precisando de recarga já. Né? Ó. Daí, ó. Modo 50%. Já sumiu a luzinha vermelha, porque consome menos bateria. E o modo estrobo. Então você tem os três modos. Modo 100%, ó. Já está precisando recarregar a bateria. Esse é o primeiro sinal que precisa recarregar. Quando ele fica inteiro vermelho, aí ele começa a piscar a luz. E você vai ter mais aí uma hora, mais ou menos, depois que começa a ficar assim, para você recarregar. Então você consegue fazer um pedal aí. Uma hora é um tempo muito bacana, né. Para você se deslocar. Tá aí, ó. Funciona dessa forma. Vou mostrar para você no detalhe. Ela vem daí com a borracha, né, aqui. Você pode pôr ela em qualquer local. Aqui está no suporte para a cabeça, ó. Vem esse elástico, né. Que você pode pôr na cabeça. Quando você vai utilizar. Muito útil, porque você fica com as mãos livres, né. Então você tem essa opção. E você tem outra opção daí. Que é prender na bicicleta. Eu vou mostrar para vocês como que ela fica no guidão. Então aqui eu vou mostrar como que prende na bicicleta. Então a gente pega aqui, ó. A bolsinha de nylon, né. A bateria está condicionada aqui dentro. Você pode prender na mesa da bicicleta. Você pode prender no quadro da bicicleta. Então você escolhe onde você vai colocar. E aí para você prender no guidão. É bem simples. Você tem o elástico. O qual você pode utilizar, né. Encaixando o elástico aqui, ó, gente. Você coloca no guidão da bicicleta. E aí você vai puxar aqui. E vai encaixar aqui do outro lado. É bem simples de fazer esse procedimento, né. Ó, está vendo? Estica o elástico. Encaixou aqui, ó. Está bem preso. Você pode colocar virado para cima no guidão. Para baixo, né. Você que escolhe aí a forma que você vai colocar. E aí você encaixa o plug. Na bateria, né. Você vai encaixar o plug aqui. E você vai ter... Pronto. Está ligado. Então você vai direcionar mais para baixo. Assim, né. Para você não acertar o olho das pessoas, né. Então você vai ligar aí, ó. Modo 100%. Modo 50%. E estrobo. Por exemplo, se você tem mais de uma bicicleta. Bicicleta. Né. Você pode... Né. Você encaixa aqui. Vem aqui e encaixa na outra bicicleta que você tem. Se você quer usar na Speed, você vai ali e encaixa na Speed também. Então você... Tem uma lanterna que é versátil para você usar em qualquer bicicleta. Eu vou mostrar para vocês a iluminação dela. É bem forte. É bem poderosa a faixa de iluminação dessa lanterna. Eu vou mostrar logo em seguida para vocês verem. Como que funciona ela. Então está aqui, ó. Lanterna, né. Estou em um local totalmente escuro aqui. E vou ligar. Então está conectado. Ela fica piscando a luz azul. E eu vou ligar para vocês verem aqui como que ela funciona, ó. Está vendo? Está com 100% aqui. É bem forte a iluminação. Ela abre bem o leque, né. Ó. Ilumina bem mesmo. Você tem aí, ó. 200 metros fácil de iluminação, né. Ó. Você ilumina bem forte, ó. Ilumina a copa ali das árvores, né. Isso que é um local aqui que temos luz, né. Isso é um local totalmente escuro. Ele pega bem mais longe, né. Então, ó. Para você pedalar, isso aqui é fantástico. É mais forte que o farol de um carro. Vou pôr no modo 50% para vocês verem, gente. Que esse modo 50% ele dura cerca de 10 horas a bateria. Ó. Está vendo o 50%? Ele ilumina longe também. Ele tem uma eficiência muito boa. Em local totalmente escuro, ó. Ele pega até nas laterais, ó. E no modo estrobo, então, você tem que ter que tomar cuidado. Porque, ó. O estrobo, ele incomoda mesmo. Está vendo, gente? Ele ilumina aí 200, 300 metros. Em escuridão aí, 300 metros, tranquilo. Eu pego... Eu estou pegando aqui, ó. 200 metros com luz. Ó. Está vendo? Então, está aqui, ó. O produto está no Brasil. O produto com garantia. Certo, gente? Então, você tem a opção aí de estar com uma excelente lanterna nas mãos. Quem quer praticar pesca, né? Quem quer caça, pesca, montanhismo. O LED é de excelente qualidade. A lanterna é muito bem construída. Ele não esquenta o LED. Quando você vê que esquenta muito, é porque tem um consumo excessivo de bateria. Como a bateria dela é grande, então ela te dá uma autonomia bem maior que qualquer outra disponível no mercado. Porque ela ilumina excelente com um LED só. Ela tem uma voltagem de 4,2 volts. Porque as de 8,4 volts consomem mais. Essa, como tem 4,2 volts, o LED consome menos. Então, você tem uma autonomia maior. Essa aqui é uma lanterna para quem quer alta performance e iluminação. Sem se preocupar com bateria. Beleza, gente? Um abraço aí e valeu.